Olá, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre leishmaniose cutânea. Como vocês vão ver, a leishmaniose cutânea é bem semelhante à leishmaniose visceral, quanto ao quadro geral, assim, agente etiológico, o alvo do parasita. Bom, existem dois subgêneros importantes aqui na leishmaniose cutânea, o subgênero leishmania e o subgênero viana. Bom, o gênero é o mesmo causador da leishmaniose visceral, que é o gênero leishmania. Aqui temos três principais espécies, a leishmaniose amazonensis, a leishmaniose subgênero viana, goianensis, leishmaniose viana, brasiliensis, basicamente são esses três. Quanto à distribuição dessas espécies no Brasil, a gente tem que a amazonensis, como o próprio nome já diz, ela tem uma maior distribuição ali na região da bacia amazônica. Já a espécie guianensis, por exemplo, ela tem uma maior distribuição ali, lá pelo norte do Brasil, ali na região, nos estados do Amapá, Roraima, Pará, o próprio estado do Amazonas. Agora, a leishmania brasiliensis, como o próprio nome, já diz, ela está bem distribuída no Brasil todo, desde o norte, nordeste, sudeste e centro-oeste. Bom, qual que é o alvo do parasita, do leishmania, qualquer que seja a espécie dele? O alvo é o macrófago, assim como na leishmaniose visceral, o alvo aqui são os macrófagos. Bom, o vetor é o mesmo lá, só que aqui a gente tem algumas espécies diferentes. Lá no leishmaniose visceral, a gente tem que a principal espécie é a lutzomia longepalpes. Aqui a gente tem como principal espécie o Pessoae, Intermédia, o Itamani e tem o Elcomei também. Bom, o ciclo é semelhante ao da leishmaniose visceral. A gente tem aqui de início o inseto díptero, o lutzomia, ele vai por meio da picada e inocula as formas infectantes. Quais são as formas infectantes semelhante à leishmaniose visceral? São os promastigotas metacíclicos. Metacíclicos. As formas infectantes vão em direção ao macrófago. Opa, aqui está a cor errada. E invadem eles, são fagocitadas, em forma ali, o fagolisossomo, elas escapam da resposta e vão se multiplicando ali dentro por divisão binária e sofrem transformação para a forma intracelular chamada amastigota. Chega um ponto que elas se multiplicam tanto que a célula sofre lise e essas formas amastigotas, elas são liberadas infectando outros macrófagos ou esses outros macrófagos que contêm a forma mastigota podem ser sugados pelo mosquito, terminando o ciclo. Vamos fazer um paralelo aqui entre as diferentes espécies causadoras da leishmaniose cutânea. Na espécie leishmaniose amazonense, você tem aí tipicamente lesões nodulares e fechadas. Além disso, nas lesões, você encontra uma grande quantidade de macrófagos e uma grande quantidade de parasitas. Isso vai ser importante para diferenciar no diagnóstico. No caso de leishmania guianense, você tem múltiplas úlceras pequenas com grande quantidade de exudato, que é aquele líquidozinho típico da inflamação. Essas lesões são comumente chamadas de úlcera que chora. Opa! Úlcera. Nas lesões, são encontrados poucos parasitas. Só que são encontrados muitos linfócitos. Diferente da leishmania amazonense, que é encontrado poucos linfócitos, muitos macrófagos e muitos parasitas. No caso da leishmania brasiliensis, aqui tem uma informação muito importante, que ela é causadora da leishmaniose mucocutânea. Nessa leishmaniose mucocutânea, você tem metástases na mucosa nasal e na boca. Você tem ali parasitas se proliferando na região do septo nasal. E pode causar destruição do septo nasal ou até mesmo da região ali do palato. A gente tem duas formas distintas de diagnóstico laboratorial. São duas as principais formas. O diagnóstico direto, você vai fazer uma raspagem das bordas das lesões. Vai procurar pelas formas amastigotas. E também reação de montenegro. Que é uma reação do tipo hipersensibilidade tardia. É um teste intradérmico feito. E no caso de positivo, você vai ter ali a formação de uma pápula ou de um nódulo em cerca de 48 a 72 horas. O que é importante saber aqui? Que ele dá positivo para todos os casos de leishmaniose cutânea. Porém, no caso de leishmaniose cutânea difusa, você pode não ter casos positivos. Você pode ter um caso negativo aí, mesmo a pessoa apresentando parasita. Por quê? Porque ela está com o sistema imune comprometido. A imunidade celular dela está comprometida. Por último, as formas de tratamento. A gente tem aqui o uso de antimoniais pentavalentes. Que é a principal forma de tratamento da leishmaniose cutânea. Cujo principal medicamento aí no comércio é o glucantime. Pode-se usar pentamidinas também. Só que elas são muito tóxicas. Essas duas últimas drogas aqui, particularmente, são usadas só em caso do antimonial pentavalente não funcionar. E a anfotericina B também pode ser utilizada. Lembrando aí que ela é um antifúngico, mas ela tem muitos efeitos colaterais também. Então, nesse caso, melhor opção, antimonial pentavalente. Muitos colaterais. De leishmaniose cutânea era isso aí que eu tinha para resumir. Obrigado aí pela audiência. Qualquer coisa, se inscreve lá no nosso canal para receber atualizações dos nossos vídeos. Dúvidas, sugestões... Canalresummedia.gmail.com É isso. Falou, valeu, tchau!